Chega bem perto, Deus Teu olhar não é o meu Chega bem perto, Deus Teu respirar, respiro Chega bem perto, Deus Até tocar Teu rosto com o meu Chega bem perto, Deus E não serão os dois Só um Chega bem perto, Deus Teu olhar não é o meu Chega bem perto, Deus Teu respirar, respiro Chega bem perto, Deus Até tocar Teu rosto com o meu Chega bem perto, Deus E não serão os dois Só um Eu quero ficar com você E puxar ouvir Tua voz Eu quero ficar com você Me deixa sentir Teu caos Eu quero ficar com você Bem mais que mil anos Mil anos Eu quero ficar com você Nem mais que mil anos Mil anos Eu quero ficar com você Nem mais que mil anos Eu quero ficar com você Nem mais que mil anos Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Perto eu quero ficar com você Perto eu quero estar de você Bem perto, bem perto E no final não é mais sobre mim É só sobre você E no final não é mais sobre mim É só sobre você E no final não é mais sobre mim É só sobre você E no final não é mais sobre mim É só sobre você E no final não é mais sobre mim É só sobre você E no final não é mais sobre mim É só sobre você Eu quero ficar com você E no final não é mais sobre mim E no final não é mais sobre mim Eu quero ficar com você E no final não é mais sobre mim